Olá, vou contar pra vocês o que eu li em julho e agosto. Bom, em julho eu li As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valé, que foi uma leitura pro Leia Mulheres aqui do Rio, e eu gostei bastante. Esse é um romance, ele é uma mistura de ficção científica com romance existencialista. A Aline aqui cria uma história sobre mergulhadores, tem a Corina, que é a personagem principal, ela é uma mergulhadora, e ela está numa expedição, vamos dizer assim, ao fundo do mar, que ela tem dois objetivos, essa expedição, tá? Ela é financiada pela fabricante dos trajes de mergulho, pra testar os trajes em grandes profundidades. E nessa equipe também estão alguns cientistas que pesquisam sonhos do fundo do mar, né? E então eles ficam ali, são cinco personagens, se eu não me engano, eles ficam confinados, então, numa estação subaquática, né? A grande, numa grande profundidade, com esses dois objetivos, todos eles têm alguma coisa a esconder, e na medida que eles ficam ali confinados, começa ali uma espécie de conflito, porque algumas coisas vão sendo reveladas gradativamente, e há uma questão envolvendo criaturas peculiais do fundo do mar, né? Como eu falei que ele tem um quê de ficção científica, então vai ter aí uma questão mais ou menos fantástica em relação aos seres, aos seres do mar. E eu gostei bastante do livro. A Línea, apesar de ser uma jovem escritora, ela tem, assim, ela me parece que as referências dela de ficção científica são bem tradicionais, assim, no sentido de... Dos primeiros, talvez, autores de ficção científica, como Ed Welles, né? Então, assim, ele não é um livro muito mega contemporâneo, assim, não achei, achei a estrutura dele, assim, bem tradicional. Ela escreve muito bem, eu gostei do texto, eu gostei principalmente da descrição das criaturas, são bem bonitas. Então, assim, foi um livro que eu gostei bastante, eu nunca tinha lido nada da Aline, se eu não estou enganada, é o terceiro livro dela, e gerou uma discussão bem interessante. Em julho, eu também li Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que já está resenhada aqui no canal. Eu recebi esse livro da editora, e ele é um romance bem curtinho sobre um processo de luto de uma mulher que se separa do marido, na verdade, é o marido que se separa. E o livro narra de forma muito vívida e realista o processo de luto. Então, assim, é um livro muito angustiante, é um livro muito triste, com aquela escrita excelente, primorosa, da Ferrante, embora eu não tenha gostado muito do fim do livro. Achei o final do livro um pouco cafona, mas, assim, o livro todo é muito intenso, né, e muito angustiante, né, eu consegui ter bastante empatia com a protagonista. Tá, vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Em julho, eu também li o Germinal. Esse livro, ele tinha sido escolhido pro debate do Fórum Entre Pontos e Vírgulas, teve um debate presencial aqui no Rio, e a gente fez o piquenique do Zolá, e foi bem divertido. Eu gostei bastante de ler o livro, eu já, obviamente, já tinha ouvido falar dele, tanto pela minha experiência de magistério com literatura, quanto pela minha formação em letras, mas eu nunca tinha lido nada do Zolá, eu só tinha lido obras naturalistas aqui do Brasil, e eu gostei bastante. O Germinal é um livro sobre greves, né, ele é um livro sobre mineiros, que, diante de condições de degradantes de trabalho, resolvem fazer uma grande greve. E eu achei isso bem interessante, né, porque ele é um livro sobre um povo oprimido, se insurgindo contra essa opressão, essa violência que eles sofrem, mas ele tem aqueles problemas de romances naturalistas, né, os romances naturalistas eram muito influenciados por certas vertentes científicas, né, e que acreditavam que o destino, a ação do homem era delimitada por certos determinantes, como a sua raça, a sua genética, o lugar onde ele vive, né, e, assim, não é só isso, que isso não determina de forma irredutível o destino de um homem, então, assim, tem essa visão, que é uma visão limitada, mas eu gostei bastante do livro, o livro tem descrições bem vívidas, é um livro onde acontece muita tragédia, mas eu gostei bastante de conhecer, essa questão do termismo não me surpreendeu de modo algum, já imaginava que fosse ter essas coisas, então eu consegui aproveitar bastante o livro, é um livro, assim, até bem pungente pra pensar a condição da mulher, porque algumas das personagens femininas desse livro, meu Deus, sofrem muito, assim, vários personagens sofrem muito, mas, assim, acontecem coisas horríveis com uma personagem feminina, em particular, então, assim, eu gostei bastante de ler. Pro projeto Lendo Ficções, eu li o conto Jardim de Veredas que se Bifurcam, que já tá resenhado e vou deixar o link aqui no canal, tá? Aqui na caixa de informações. Vamos, então, agora para as leituras de agosto, né, em agosto eu li Liturgia do Fim, da Marília Arnault, eu recebi esse livro da editora Todesilhas, ele já tá resenhado aqui no canal, e eu gostei muito do livro. A Marília Arnault é uma autora paraibana, e esse é um livro sobre uma família, é um livro sobre patriarcalismo, então é sobre uma família marcada pela violência de um pai muito terrível, né, muito implacável e opressor, e o livro, então, vai explorar toda essa dinâmica interna dessa família, os traumas e as tragédias que decorrem dessa relação com esse pai. É um livro com um texto muito bonito, né, ele tem um texto que resgata muito a fala do Nordeste, e que tem descrições muito bonitas da paisagem sertaneja, né, então eu gostei bastante. Vou deixar o link na caixa de informação. Bom, pro Lê Mulheres, eu li A História dos Meus Dentes, da Valéria Luizelli, e eu adorei esse livro, nunca tinha lido nada da Luizelli. Esse livro é um livro muito doido, é um livro muito original, ele tem idiosincrasias muito próprias, ele é a história de um personagem chamado Gustavo Sanches, também conhecido como Estrada. Ele é um leiloeiro, e ele vai falar um pouco sobre os seus dentes, mas também sobre uma série de outras coisas, como sobre os métodos que ele usa pra leiloar. O livro foi feito de um modo muito original, e, cara, o livro é muito doido, assim, ele me fez lembrar muito de grandes escritores de literatura latino-americana, como Cortázar, Borges, Bolanho, mas a Luizelli tem a sua originalidade, assim, o livro é muito interessante, ele tem um quê de humor também, é um livro bem humorado e um tanto cínico, eu gostei bastante de conhecer, já fiquei com vontade de ler outras coisas da Luizelli, vou deixar o link da resenha no box. Pro projeto Read More Shakespeare, eu li Antônio Cleópatra, estava há muito tempo sem ler nada do Shakespeare, mas finalmente li. É uma tragédia excelente, assim, é uma tragédia muito viva, muito ágil, com grandes personagens, com um texto grandiloquente, poético. Eu gostei muito dessa tragédia, ela é muito incrível. A Cleópatra é uma personagem muito complexa, e eu já gravei o vídeo, não sei se ele vai sair antes desse, se ele sair depois, depois eu volto para colocar o link aqui, mas, assim, uma grande tragédia. Está acabando o projeto do Shakespeare, estou ficando com peninha, né, vou começar a bolar as releituras. Para o Lendo Ficções, eu li o conto Fones do Memorioso, que é um conto sobre memória, mas também sobre conhecimento. O Borges usa a memória como metáfora, tanto para a insônia, mas também para o conhecimento, a esquematização do conhecimento, a fixação de conhecimento. É um conto que também nos permite pensar a linguagem, então é um conto muito rico. Esse vídeo já está no canal, e vou deixar o link no box. Bom, foram essas as leituras. Eu estou gostando mais de fazer os vídeos de resumo do mês de forma bimestral, porque, em geral, não são vídeos muito grandes, e são vídeos onde eu, basicamente, comento, assim, de forma mais genérica, as leituras que eu fiz. Então, eu acho que, de agora em diante, eu vou preferir fazê-los, assim, de forma bimestral, tá bom? É isso, me contem aí se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam, e o que vocês leram aí de bom em julho e agosto. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!